Seja bem-vindos novamente. Vamos continuar trabalhando com a região broca. Essa vez, vamos aumentar um pouco o ritmo. Quando você vê a palavra do, pensa presente, did, passado e will, futuro. Onde você foi? Where did you go? Onde você morou? Where did you live? Onde você trabalhou? Where did you work? Onde você estacionou seu carro? Where did you park your car? Onde você estudou? Where did you study? Onde você se sentou? Where did you sit? Onde você dormiu? Where did you sleep? Onde você comeu? Where did you eat? Onde você irá? Where will you go? Onde você morará? Where will you live? Onde você trabalhará? Where will you work? Onde você estacionará seu carro? Where will you park your car? Onde você estudará? Where will you study? Onde você sentará? Where will you sit? Onde você dormirá? Where will you sleep? Onde você comerá? Where will you eat? Quando você viaja? When do you travel? Quando você tira férias? When do you have vacation? Quando você visita seus parentes? When do you visit your relatives? Quando você começa seu novo curso? Quando você assiste televisão? Quando você assiste televisão? Quando você navega o internet? Quando você surfa o internet? Quando você sai com seus amigos? Quando você vai com seus amigos? Quando você fica com seus amigos? Quando você hang out com seus amigos? Quando você viajou? Quando você viaja? Quando você tirou férias? Quando você tinha vacação? Quando você visitou seus parentes? Quando você visitou seus parentes? Quando você começou seu novo curso, quando você começou seu novo curso, quando você увuseu TV, quando você cante TV, quando você navegou o internet, quando você navegou o seu celular, quando você saiu com seus amigos, quando você ficou com seus amigos, quando você algo Scamado, you hang out with your friends! Que horas você vai para o trabalho? What time do you go to work? Que horas você assiste a ver? What time do you watch TV? Que horas você tem que tomar seu remédio? What time do you have to take your medicine? Que horas você volta para casa? What time do you go back home? Que horas você tem aula? What time do you have class? Que horas você acorda? What time do you wake up? Que horas você toma banho de manhã, tarde ou noite? What time do you take a shower? Morning, noon ou night? Que horas você acordou ontem? What time did you wake up yesterday? Que horas você foi para o trabalho ontem? What time did you go to work yesterday? Que horas você assistiu a TV ontem? What time did you watch TV yesterday? Que horas você almoçou? What time did you have lunch? Que horas você jantou? What time did you have dinner? Que horas você fez intervalo no trabalho? What time did you take a break from work? Que horas você chegou aqui? What time did you get here? Que horas você fez o jantar? What time did you fix dinner? What time did you cook dinner? Qual é o seu nome? What's your name? Qual é o seu carro? What's your car? Qual é o seu filme favorito? What's your favorite movie? Qual é o país mais interessante do mundo? What's the most interesting country in the world? Qual é o seu tipo de música favorita? What's your favorite type of music? Qual é o nome de seu pai? What's your father's name? Qual é o lugar mais interessante em São Paulo? What's the most interesting place in São Paulo? Qual é a sua música favorita? What's your favorite song? Para falar quais são em inglês, fala water. Agora você lê português e passa para o inglês tão rápido quanto possível. Veja se você consegue fazer antes que eu faço. Se você é rara na pronúncia um pouco, não tem problema. Se eu me te falo mais uma vez após mim. What are your best qualities? What are your pastimes? What are your favorite places to travel? What are your favorite books? What are your chores? What are your company obligations? What are the two most important people in your life? What are your favorite sports? What are your favorite childhood memories? Como se diz, how do you say? Você é, você está, are you? Você era, você estava, were you? Você será, você estará, will you be? Passa o seguinte para inglês. Você é alto. Você era baixo. Você é acima do peso. Você era magro. Você estará casado. Você era divorciado. Você é rico. Você era pobre. Passa o seguinte para inglês antes que eu faça. E depois fala após mim para confirmar a pronúncia. Do que você é em nopus antes. Você está dentro ou fora da casa? Você está dentro do carro. O dia, você está lá. supermarket are you at the dentist are you at work are you upstairs are you downstairs are you next to Pedro are you between Mary and Susan are you on the rug genovil are you more intelligent than your brother are you younger or older than your brother are you shyer than your friends are you taller or shorter than your friend are you a faster or slower than your competitor are you more studious than your classmates are you richer than your brothers and sisters are you more handsome than cheetah like a are you the best student in the class are you the tallest in your family are you the fastest of your group are you the richest person that you know are you the most honest person of the world are you the humblest person of the world are you the most studious of this group are you the nicest of your family are the most popular of your school are you the poorest man of the group muito bom trabalho good work reveze essa atividade mais cinco vezes durante períodos diferentes bons estudos muito bom trabalho é de cerca da mesma se torita que é uma cidade no